Estamos de volta para receber com todo o calor humano, você pode imaginar, essa cantora que, para mim, faz a diferença. Eu adoro ela. Já falei isso publicamente, estou repetindo. Mas não é só na música, não. No seu discurso, na vida de muitas pessoas, a música dela, por exemplo, Era Uma Vez, já tem 150 milhões de visualizações no YouTube. 32 milhões de execuções no Spotify. Fora que é a coisa mais linda do mundo, não precisa nem cantar, mas canta. E tão bem que você não faz ideia. Olha quem está aqui, que é o Smith. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso, todo dia, eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes, não parece adiantar. Por que o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas? Me diz, me diz, se ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz, me diz, quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, só o girar sol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. E o tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me diz, me diz, se ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz, me diz, quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, só o girar sol. É por instinto que eu encontro a luz, só o girar sol. E se eu encontro a luz. Da Giraçol. Eu acho esse texto absolutamente maravilhoso. As pessoas que dizem, ah, estão apedrejando a música popular brasileira, nós conversamos muito a respeito disso. Aí, de repente, vem você, sabe, uma menina. Olha o clipe lá, ó. Olha isso aí, gente. Não é uma coisa linda essa música? Fala a verdade, né? É presente pra mim. Pra mim também. Porque nós músicos, de repente, nos sentimos vingados, né, Bruno? Porque o que tem de tralha, você não faz ideia. Eu até faço. Mas, senhor, ela é maravilhosa. Fala a verdade, né? Pô, meu gosto não é estragado, não, meu irmão. Eu tenho paixão por essa menina, pode ter certeza. Uma outra coisa. Hoje é um dia muito especial. É. É o Dia Internacional da Mulher. E você é uma moça engajada. Além de ser esse talento todo, você é engajada, tem muito a dizer. E uma coisa que eu queria saber. É verdade que você tem que lidar com o discurso de ódio, muitas vezes? Me contaram isso. Os haters, sim, certo? Existe, gente. Infelizmente. O que é isso? É um momento difícil, né? E aí, qualquer militância... Eu nem gosto muito dessa palavra, mas é até cabível. Qualquer militância provoca esse ódio todo, né? Esse discurso de ódio. E eu tenho músicas que são músicas representativas, né? Eu tenho o Respeitas Mina, que fala diretamente sobre o feminismo, né? Ou como o nome já diz, fala diretamente sobre o feminismo. De uma maneira simples, com um discurso que eu acredito que chega em todo mundo. Mas isso desperta realmente o ódio em algumas pessoas que... Eu sempre costumo dizer assim, eu falo nas minhas redes sociais. Se a pessoa te trata com ódio, a gente precisa ficar atento porque ela precisa de tratamento. Ela também está... Ela não, ela é quem precisa, né? Lógico. Porque nós enxergamos o mundo através do nosso próprio olhar. Então, imagina como essa pessoa não está por dentro para proferir um discurso desse que vá contra algo que... Eu também digo sempre, o feminismo, ele não abrange só a mulher, né? A equidade, quando ela acontece, seja no feminismo ou dentro da comunidade LGBTQ+, ela interfere numa sociedade inteira. Porque se o ódio interfere tanto na sociedade, a tolerância e o respeito, quem dirá, não é? Lógico. E essa história desses julgadores que apontam o dedo... É, ele aponta um e tem três voltados para ele. Exatamente. Mas o que acontece é uma coisa... Olha, meu pai me ensinou uma coisa que eu acho muito importante. O julgador, por si, é que ele julga os outros. É claro. O cara que é ladrão, ele vai achar que todo mundo é ladrão. Olha, aquele cara, ele já tem isso. Então, esses... Eu penso isso, que o que aquela pessoa está dizendo sobre mim, fala muito mais a respeito dela... Dele, lógico. Do que sobre mim. Lógico, lógico. Então, é... É dessa forma, eu digo assim, eu digo, não, esse pensamento não é meu, mas eu o contemplo. Ninguém nasce machista. Claro que não. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce homofóbico. Se isso é feito através de uma cultura, de uma educação que deu tão errado, que foi tão feita de uma maneira errada, que provocou tanta... e que provoca ainda tanta coisa ruim, tanta intolerância, tanto desrespeito, a gente só consegue combater isso fazendo do mesmo, que é educando. Claro, é fundamental, a base de tudo. Exatamente. A representatividade é o que a gente precisa hoje, o diálogo. Também acho que ela é o vínculo de qualquer relação. Exatamente. Casamento, amizade, sociedade, enfim. Eu sei que você vem de uma família evangélica. Sim. Esses valores foram adquiridos com a sua criação? Eu não diria por ser evangélica, eu diria por ter o espírito, ali aquela coisa do exemplo de Cristo muito presente na minha vida. E isso com certeza interfere em tudo que eu acredito. Claro, claro, claro. Até então, em tudo que eu tenho formado como ser humano. Agora, dizer evangélico, então, eu penso que coloco a religião protestante acima de qualquer outra e não é isso que eu acredito. Lógico que não. Até porque a religião não provém de Deus, né? O que provém de Deus é a espiritualidade e ele deixa isso bem claro. Correto. As religiões são criadas pelos homens. Exatamente. Então, tudo que o homem coloca o dedo, pra mim, não é perfeito. Eu não cito. Eu cito que creio em Cristo, que com certeza a mensagem dele me salvou, que o exemplo dele me salvou e que isso interfere na minha vida até hoje, na minha fé e no meu propósito com a música e com a vida. Agora, sobre ser evangélica ou ter crescido na igreja evangélica, eu acredito que foi só um bônus musical, porque Cristo está onde ele é bem-vindo a estar. Ah, que bonitinho de ouvir isso. Bom, você encoraja muitas outras meninas, viu, Kel? Eu vou dizer, o que você tem a dizer àquelas que estão, vamos dizer, sofrendo com relações abusivas? Porque você teve uma passagem muito bacana. Eu sou casado com minha melhor amiga e engravidei a minha melhor amiga e você ficou grávida do seu melhor amigo. Eu tenho maior simpatia por isso. Você tinha 20 aninhos, né? O que você tem a dizer dessas meninas? Porque hoje, também é o seguinte, virou moda dizer que todo mundo foi abusado. Moda. Hoje é moda. Mas você sabe que isso existe de fato. Não, existe demais e os dados estão aí, né? Não é uma opinião minha, nem sua, né? São dados. O nosso país é o país que mais é representante, infelizmente, do feminicídio no mundo. É verdade. Então, é o país que mais mata homossexual no mundo. Então, já é um estado de alerta, né? É uma questão muito da sociedade como um todo e de caráter. Se, para essas garotas, essas mulheres ou meninas que estejam em situação de abuso, o que eu posso indicar é o diálogo, é que você se abra com alguém. Existe um número que é 180, que você pode entrar em contato. Se você conhece alguém que esteja numa situação de abuso, seja ele psicológico, físico, seja qual for. Existem diversas ONGs que podem amparar essas mulheres, diversas maneiras. O importante é que você não pense que você está sozinha, você não é a única mulher que passa por isso. E, com certeza, nós temos uma solução juntas. Porque juntas nós somos mais fortes. É isso que eu tenho para dizer para todas elas. Não é à toa que eu gosto dela. Você entendeu? Uma coisa mais linda. Você é a coisa mais linda do mundo. Bruninho, você vai encerrar o programa hoje com a Kel, tá? Você vai encerrar. Eu vou dizer uma coisa. Você quer deixar algum recado? Tem alguma coisa? Porque eu estou com um monte de coisas aqui, né? Ah, eu quero deixar meu Instagram. Arroba Kel.Smith. É isso. Fala no Instagram, qual é? Arroba Kel.Smith. Pronto. Meu Instagram. Acabou. É isso, me sigam. Então, estejam lá pertinho comigo, Kel, 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 Kel e Kel. E ponto, Smith. Beleza. Ó, assim a gente encerra o programa de hoje. Eu desejo a você um final de semana impecável. Segunda a gente está de volta no nosso bate horário, que é 22 horas. Para você, meu amor, feliz dia das mulheres, né? Obrigada. Hoje é um dia internacional, né? Para nós homens também, né? Porque todos somos filhos de uma, pelo menos, né? Pai, sempre incerto. Mãe, sempre incerta. É verdade. Não é verdade? É verdade. Quanta bobagem. Obrigado. Vai encerrar o programa com o meu brother, Bruninho. Feliz dia de resistência para nós. Obrigado. 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 Amo você. Eu é que te amo. E amo você também, querido. Obrigado. Até segunda. E o que é isso? É verdade. É verdade. Eu não vou te amo. Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Nossas regras, nosso direito de ser